Música Filho, mamã, vai lá levar minha bombinha, tá lá no meu quarto, eu vi, entrou uma mensagem, pode ser mensagem de MPs do teu pai, vai lá levar, E não faz mais meu dinheiro, deixa eu levar, dar uma mão, tá aqui mamã, obrigado filho, deixa eu, estás parado aí, estás esperando de quem, mamã, eu quero saber quanto é que o papá mandou, mas não quantos medicais, deixa eu ver, essa bombinha também, O que foi mamã, mandou quando? É mensagem da volta com a me exigir, a me exigir propagar de uma aqui, afinal é isso aí, A me exigir, que é isso aí, a me exigir,